Vendedor, não desconsidere alguém que chega na frente do seu negócio aí e visivelmente ainda não tem condição de comprar. Porque se essa pessoa tiver a intenção de comprar, ela muda a condição. Só que o dia que isso acontecer, a maneira que você tratou essa pessoa quando ela chegou na sua porta aí sem ter condição, vai pesar na mente dela. E pode ser que é por causa dessa maneira você ter a venda quando ela construir a condição. Vou explicar pra você no quadro aqui, tá? Bora lá. Condição. Condição. Intenção. E atenção. Acontece muito com garoto de comunidade, aí vai eu me colocar nesse lugar. Nasci, fui criado no meio do caos, então, a ampla maioria dos anos da minha vida, eu não tinha condição de comprar as coisas que eu já tinha intenção de comprar. Mas a intenção sobrepõe a condição, porque a intenção é intenção, tá? Nada para uma pessoa que tenha a intenção de verdadeiramente fazer algo. Bora lá. Nasci de criado em comunidade e vou me imaginar aqui que eu tô lá no barreiro de cima, onde eu passei em adolescência e vejo alguém com um tênis de basquete. Sempre gostei muito de basquete, todo mundo sabe disso. E aí eu viajo naquele tênis, porque um tênis para um garoto de comunidade, um boné, uma camiseta para um garoto de comunidade é algo que mexe com o sentimento da gente. Eu viajo naquele tênis, mas ainda não tenho a condição de comprar. Mas viajando naquele tênis, eu começo a construir dentro de mim a intenção de comprar aquele tênis. Eu vou enquentar com o tênis e falo, onde você comprou? Ele me fala, a loja. A intenção já começou a ser construída dentro de mim. Aí eu saio um dia qualquer e vou até a loja para ver o tênis, sem condição de comprar. Mas já observei no pé, já perguntei para quem está usando, onde ele comprou e já fui até o local, para observar de perto. Quando eu chego ao local, quando eu chego ao local, atá lá o tênis numa vitrine, aquele monte de luz em cima do tênis, atrás do tênis uma foto do cara do basquete, sei lá, o Michael Joga fazendo uma cesta com o tênis no pé. Aquilo tudo só aflora a minha intenção de comprar. Então, onde entra a atenção nisso tudo aqui, que eu ainda não falei? Eu dei atenção, me chamou a atenção o tênis no pé do cara. Já mexeu comigo. Eu tive cuidado de perguntar para ele onde você comprou. Ele me deu a atenção e me falou a loja. Eu fui até a loja. Cheguei na loja já com a intenção, sem condição, mas já com a intenção de saber mais sobre aquele tênis. Só que aí o vendedor que está lá dentro da loja, aqui entra o vendedor. Vendedor. O vendedor que está lá dentro da loja, faz uma avaliação visual da minha pessoa, e baseado nessa avaliação visual, ele fala, ah, esse aí não vai comprar. É só curioso. Nem vou lá fora dar atenção para ele. Ou seja, o vendedor não me deu atenção. Porque na mente do vendedor, eu sou só curioso. Eu não tenho condição. O que esse vendedor não observou, é que se eu fui até a loja, é porque eu tenho intenção. Isso aqui é o suficiente para eu mudar a condição. E outra coisa que energiza muito uma pessoa que aparentemente não tem condição a querer, de fato, ter a coisa, é a maneira que ela foi tratada quando ela ainda não tinha condição, por esse vendedor, que não deixa de ser uma avaliação preconceituosa, ele não me dá atenção porque eu não tenho condição. E aí, meu parceiro, esse fato também energiza, dá ânimo, dá vida, dá gás para que eu construa condição de comprar. E aí, meu parceiro, eu vou atrás da condição. Antes de eu ir atrás da condição, eu fiz as seguintes coisas. É como se fosse um funil. O primeiro passo desse funil está na observação. Eu percebi algo e comecei a querer ter aquilo. No segundo passo desse funil, eu vou para a descoberta daquilo. Eu vou até o local para saber como funciona aquilo. qual que é o preço, quais são as cores, se tem o meu tamanho, se não tem. Eu vou até o local. Ou seja, a loja onde está o vendedor. A terceira coisa que eu faço, e muito importante no meu funil, do cara que vai comprar, é avaliar todo o cenário envolvido. Eu não vou na loja e avalio apenas o tênis. Eu não vou na loja e avalio apenas o atleta que calça o tênis. Eu não vou na loja e avalio apenas as luzes que fazem com que o tênis fique até mais bonito. A vitrine que compõe todo aquele conjunto que faz com que o meu olho brilhe. Eu não vou na loja para observar apenas isso. Eu não tenho condição ainda. Mas eu vou na loja para observar, inclusive, a postura desse vendedor para alguém que já tem a intenção e que ainda não tem condição. Isso é a avaliação. Baseado em tudo que eu vi ali, eu começo uma outra parte do meu funil, o que é um planejamento para mudar a minha condição para constituir aquilo que eu tenho a intenção de constituir, que é o tênis. Eu começo um planejamento. depois do planejamento, eu vou para a parte de executar o meu planejamento. E eu vou levantar da cama todos os dias com a intenção de mudar a minha condição para chegar na compra do provável tênis. Eu consegui fazer isso, aí eu vou para a compra propriamente dita. Só que quando eu chego na parte da compra propriamente dita, aí eu vou para onde eu vou comprar isso? Pasme. Por causa de quando eu não tinha condição, mas já tinha intenção, pela maneira que eu fui tratado quando eu estive na loja desse cara que por causa da minha momentânea condição adversa não ter me dado a atenção devida, quando eu consigo mudar a minha condição, eu vou aonde? Comprar o tênis que eu sempre tive a intenção de comprar, mas eu vou procurar uma outra loja para comprar esse tênis. Eu não vou dar para esse cara uma comissão da minha compra se quando eu não tinha condição, ele foi preconceituoso, ele não conseguiu perceber que eu já tinha intenção, apesar de ainda não ter condição. E aí, meu parceiro, se ele não me deu a atenção quando eu não tinha condição, ele não vai levar a minha comissão quando eu for comprar. Eu vou até essa loja aqui com um cara que eu nunca vi, vou chegar, vou entrar, eu quero aquele tênis. Quanto custa X? Passa para mim aqui, embala que eu estou levando. O que isso tudo aqui quer dizer para você que está aí vendendo? Cuidado! Cuidado com o olhar disperso que não consegue perceber que todas as pessoas que param na frente de uma loja já têm a intenção de comprar, mesmo que aparentemente ela ainda não tenha condição. A condição pode ser alterada. E é... Se tem coisa que ajuda a alterar essa condição, é o seu olhar preconceituoso quando a gente ainda não tem a condição, mas já tem a intenção. A gente fala, quer saber, cara, eu vou mudar a minha condição. Ok que vocês não me deram atenção, eu mudo a minha condição. Só que o dia que isso acontecer, você não leva a minha condição. Eu vou em outra loja. Esse tênis não vende só da sua loja, eu vou em outra loja para comprar o tênis. E depois eu vou desenvolver a intenção de ter outra coisa. E novamente vai começar o meu funil. Porque eu vou seguir aqui até chegar na compra e quando eu chegar na compra eu vou em uma loja que soube me tratar quando eu ainda não tinha condição. Sempre tive a intenção. Isso serve para um corte de cabelo. Serve para fazer uma unha, para lavar um carro. Serve para comprar um tênis, um boné, um apartamento. Serve para qualquer outra coisa. Não desconsidere as pessoas que não têm a condição. Porque normalmente quem não tem condição tem dentro de si aquela frase que eu falo no meu terceiro livro. Nasci para fazer tudo aquilo que um dia disseram que eu não ia conseguir. Eles que lutem. Visão, hein? Isso vale dinheiro, hein? Conhecimento como esse vale dinheiro. Abraça o papo. O papo não te abraçar. Cuidado para não jogar um cara com potencial de compra futuro no colo de uma outra loja. Porque quando ele não tinha esse potencial de compra você nunca conseguiu perceber a intenção dele de comprar. Visão. Fui. Vou mostrar o meu terceiro livro. Legenda Adriana Zanotto